beleza gente boa, aqui quem fala com vocês é o Oikana para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos também jogam com a nossa sessão Aventura Fire Cry 5, top demais, então vamos embora, let's go, dando continuidade a história ligamos a chave aqui de energia, agora vamos ver o que tem submerso naquela água, vamos tentar drenar aquela água para fora para a gente entrar lá dentro aqui tem uma escada, tem uma paradinha aqui em cima que eu vou pegar, vamos ver o que que é né, eu vi ela lá de dentro deve ser só espólios mesmo, munição de fuzil e munição de arma curta, nada de interessante agora a bomba está funcionando né, disse que tem um tesouro, um dinheiro submerso né, então vamos ver se tiver dinheiro está molhadinho né vamos pegar nossa arma aqui porque nunca se sabe talvez tem um Alligator aqui já pipoca aqui ó, aqui já tem dinheiro molhado, 250 conto não tem nada aqui também não tem nada tem outra parada lá atrás dessa portinha, meteu o pé aqui né força rapaz, não comeu feijão não olha só, olha só, olha só, olha só é lógico que eu vou pegar né mais din din nitroglicerina, mais din 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 tá cheio, não tá cheio, invólucro, nitroglicerina, invólucro tá cheio pra pegar isso aqui não, não quero trocar minha, meu arco vai ser bom demais pra gente né crie molotovs explosivos, segure L1 para abrir a roda de armas e use R para selecionar seu espaço desejado segure triângulo para criar saquei corpos, esplores e estoques de preparador de recipientes para encontrar componentes beleza, agora a gente pode criar explosivos tanto remoto, molotov e din 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 explosivos, dinamite, é só segurar pronto descei agora para onde a gente vai, o duty não falou nada tem um L para ali para ali tem um um posto, posto avançado agora tem um negócio de um caizinho aqui, mas não tem nenhum barquinho, não tem nada nenhum pescador que é bom para pescar uma radinha pilha vamos lá naquele posto avançado já que não apareceu missão principal o duty não falou nada está ruim de serviço em duty posto floresta avançado avançado bem agora a gente pode pegar eles na surdinha porque com arco agora ficou bom para pegar sem fazer barulho e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza além de tomar o posto ainda a gente vai soltar um refém tem outro ali ótimo eu aconselho vocês marcarem todos porque as vezes fica algum sem marcar e aí e quando você acerta um um pipoco num os outros já sabem que que tem algum inimigo por perto aí vão te procurar e ele não está marcado você não vê eles então marca todo mundo primeiro para depois começar a ceifa nossa quase que me viu mais um pouquinho tinha me vindo eu consegui marcar quatro não sei se são só quatro não vem cá joga uma pedrinha com o direcional para baixo joga pedrinha espera o cara ir lá e pipoca ele que passada na orelha minha filha do céu bons sonhos eu quero ver só o barulho que a flecha faz no primal é bom demais de dar flechada né vamos ver com esse arco aqui então deve ser uma maravilha bom errei eu primeiro rapaz vou dar uma escudida aqui que eles vão vim procurar onde o cara está com a flecha lá já tem um lá ó rapazinho danadinho já foi nossa esse arco é bom demais é fi então vem mostrar quem é que manda nossa nossa essa flecha vai ser uma mão na roda pegou só no braço o cara morreu vai ajudar a gente mais primeiro posto avançado a gente tomou sem ser avistado hein não isso mais mil reais de bônus de não detectado posto avançado seita libertar eu vi a seita pegar um cara lá no cais ajuda ele que talvez esteja disposto a pegar uma arma e devolver o favor então tá então tá certinho armas de aluguel missão de história essa era a missão que eu estava esperando mas não apareceu agora apareceu só agora né e aí velho e aí mano tá bom bom então vamos lá no cais né bê tem mais nada pra fazer aqui não Ah, aquela escadinha que eu vi Aquela hora que nós ligou a bomba Vê se estão lá do outro lado Meu homem e a mulher Tá picando o braço do nosso parceiro Vamos pela direita aqui Ah sim É o cara do poço florestal que tá limpando as paradinhas lá E galera Amiguinhos Dia 20, dia 20 tá chegando hein God of War Estreia do lançamento do God of War hein Salve o membro da resistência, beleza Vamos pegar aquela ali Aquela ali que é a guarda-costas, é a vigia Eu pego o vigia e aquele outro lá tá batendo no cidadão Ele nem vai perceber, não é chegando perto dele Você minha filha, tá de costinha Nossa senhora Chega estrala É melhor nos contar o que você sabe Né Isso é porque tem como fazer o upgrade nas armas Não vai resistir a vontade do pai por muito tempo Nossa senhora Quebrou os dentes Tudo Ficou banguelo Defém libertado Nossa senhora Fiquei com dó dele agora Ahn Boa Granada e munição Cali ponto 50 Boa Ai tem que contratar você Você vai me atrapalhar né não Eu tenho contas a acertar com essa seita Então Oi agente Sim Agora que você tem companhia Vocês deveriam ir para a estação de pesquisa da floresta A seita infestou aquele lugar Usando ele de depósito para aquela porcaria da mesa Sim Tira eles de lá e mostra que a gente não tá mais de brincadeira Ok Então vamos lá né Agora tem um parça aqui pra me ajudar Vamos ver se ele é bom de serviço né Lá pertinho Estação de pesquisa florestal Proteja a área Estão vendo? Estão vendo? Tem mais um refém lá Ok Ok Tem outra ali Tem outra ali que eu não marquei Marcaram Eu acho que agora acabou Cinco ou seis inimigos né Vai ser difícil não Calado 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 Sem falar nada Falar nada não Que você atrapalha Tá uma neblina do caralho Deve ser porque Tá de manhã né Deve ser certo não Aqui fica mais tarde A neblina acaba né Não dá nem pra Dá aqui por aqui Não precisa saber nada não A estratégia aqui sou eu Você só obedece ordens Vai ali Vale Mas que porra é essa Vou me mover Opa Dormiu bonita Dormiu bonita Não vai ser eu Mas alguém vai acabar com isso Primeira família Agora eu Será que é o refém Que tá conversando Vou pegar um ângulo melhor Eu sei como isso vai acabar Nossa que essa flecha aqui Vai ficar bom demais Que que é isso Só falta que pouca flecha Vai avança Não precisa falar não Não vai ser eu Mas alguém vai acabar com isso É hora de atacar Acho que esse é o meu fim Ah é danado Acabou as flechas Acabou as flechas Agora eu Morra Tô aqui ó Prontinho Arma de liberão Concluída Não 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 Vem cá Bom trabalho Liberando a estação De pesquisa Os edinentes Não vão voltar Depois da surra Que você deu neles Você podia aproveitar E ver se ainda tem Sobreviventes Tem Tem um cara aqui Tem um cidadão aqui Você é um anjo Obrigado De nada A ceifa começou Começou mesmo E a dorga Só que vai ficar Pro próximo vídeo Posso mas só depois É galera Então é isso aí Toda paz pra vocês Meu muitíssimo obrigado Espero que vocês tenham gostado De mais uma sessão aventura Não esqueça De seu like maroto De se inscrever no canal E dar aquela força aí pra gente Ajuda na divulgação Compartilha o vídeo Com os amigos Até a próxima E Fui Ok Ok Queria que tivesse um jeito De isso acabar Obrigado Tchau Tchau